E nós, brasileiros, estamos mais preocupados com os produtos que levamos para a mesa. Muita gente já prefere os orgânicos, aqueles alimentos que são cultivados sem o uso de agrotóxicos, melhor para a saúde, né? Verdade. Inclusive no Rio de Janeiro, a procura por esses produtos saudáveis é tanta, que já tem até um circuito de feiras livres especializadas em orgânicos. Verduras, legumes, frutas, tudo para manter uma alimentação saudável, certo? Nem tanto. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fiscaliza apenas 13 produtos, enquanto nos Estados Unidos e na Europa são analisados 300. E no ranking dos alimentos com maior índice de agrotóxicos, em primeiro lugar está o pimentão. O segundo lugar fica com a cenoura, seguida do morango, pepino e alface. Nós não sabemos como é plantado da terra, o que é colocado para poder amadurecer. Mas e o que fazer para evitar o consumo de alimentos cheios de produtos nocivos à saúde? A saída estaria numa alimentação ainda mais natural. Faz quatro anos que o Rio de Janeiro tem o circuito de feiras orgânicas. Todos os dias, os produtores montam as barracas em diferentes bairros da cidade. E a procura por produtos livres de agrotóxicos é cada vez maior. Os alimentos são mais saudáveis, né? E eu tenho um bebê também e aí ele adora. Nessa feira, é possível encontrar os produtos de uma maneira mais simples. Alguns ainda com terra. Todos sem agrotóxicos. André sentiu a diferença desde que optou pelos alimentos orgânicos. Está me ajudando, inclusive, para a redução do meu peso. Eu tenho consumido menos, me alimentado mais. E é na horta orgânica que a gente entende por que o alimento é ainda mais especial. Desde o preparo do solo, a irrigação e principalmente os cuidados com a colheita, na hora certa, para não haver desperdício. O Rio de Janeiro tem 30 hortas comunitárias como essa. Se hoje a gente colheu 30 quilos de cenoura, vamos dar um exemplo. Então, 15 quilos vai ser doado para a escola, para a creche, asilo, abrigo. A outra metade, a equipe tem a prerrogativa de estar fazendo um comércio. E quem dedica a vida à plantação orgânica sabe o que é preciso para o alimento realmente fazer bem à saúde. Água da chuva, sol e disposição para trabalhar, né?